Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Márcia, o meu canal é o Márcia Dagança, Vida em Portugal. Eu vivo aqui em Portugal há 18 anos e conto um bocadinho pra vocês aqui da minha vida. Falo dos meus trabalhos, falo de algumas curiosidades aqui do país, mostro lugares bonitos, conto a minha trajetória, como eu vim parar aqui em Portugal, a coragem que eu precisei ter, o porquê dessa decisão de vir morar num país estranho, onde eu não conhecia nada, tive que recomeçar toda a minha vida aqui em Portugal, o carinho com o qual eu fui recebida aqui neste país, que me acolheu, que me deu oportunidade, né, de sair da vida difícil financeiramente, né, que eu me encontrava lá no Brasil. E é isto, tem uma variedade de conteúdos aqui, você se der uma voltinha por aí vai encontrar muita coisa bacana, tá bom? Bom, vocês viram aí no título, né, o que eu disse, tá? Sim, de trabalho aqui em Portugal. Tem muito trabalho aqui, gente. Aqui tem obra pra todo lado. Qualquer lugar que você andar aqui, você encontra uma obra. Tá precisando muito de pedreiros, tá precisando de ajudante, né, de servente, os lares estão precisando, os restaurantes estão precisando. Eu, gente, esta semana tive que recusar duas casas, porque eu já não consigo mais pegar, né, já empurrei de um lado, já empurrei de outro, tô toda cheia de trabalho, a semana inteira eu trabalho. A única folga que eu tenho mesmo é no domingo, que eu não trabalho aos domingos, eu descanso. E a minha sexta-feira à tarde que eu tiro mesmo pra mim, né, que é dias que eu vou resolver alguma coisa, de papelada, essas coisas tem que ser resolvidas dia de semana. Então, eu tirei as tardes de sexta-feira, eu não trabalho. Então, se você tá querendo vir pra Portugal, tá com medo de ficar desempregado, você não precisa ter medo de ficar aqui desempregado, se você não for daquele tipo de pessoas que escolhe trabalho. Porque eu disse no título, gente, tá assim de trabalho, trabalho, tá bom, gente? Não é emprego. Sabe aquele emprego que muita gente tem lá no Brasil, que é no escritório, com ar-condicionado, cadeirinha giratória pra lá e pra cá, telemóvel o tempo todo. Não, não é assim mais, né, gente? Agora é assim, eu esqueci. O tempo todo no telemóvel. Não é, é trabalho, gente. Sabe, é obra, é lar de idosos, é faxina. Tem gente que acha tão absurdo, eu já ouvi tantas vezes, e eu acho ainda mais absurdo ouvir certas coisas, tipo, eu saí lá do Brasil, vou fazer faxina aqui em Portugal, mas você quer fazer o quê? Você quer entrar no escritório? Você quer fazer o quê? Porque aqui a gente faz isto, a gente faz faxina, a gente trabalha em restaurante, a gente trabalha em obras, tá? Uma coisa também que as pessoas precisam saber, gente, é que não tem ordenados loucamente grandes, tá? Os ordenados aqui, eles regulam mais ou menos iguais, né? O que a gente precisa fazer, eu já falei várias vezes em outros vídeos, o que a gente precisa fazer é preencher nosso tempo, né? Nossas horas. Temos que ver a nossa necessidade do dinheiro, né? Se você vai para um lar de idosos aqui, por exemplo, ganhar 700 euros, eu tenho várias amigas pessoas que trabalham em lar de idosos, que ganham 700 euros. Então, se 700 euros satisfaz você, se dá para você pagar a sua renda, né? Pagar todas as suas despesas, sobrar um bocadinho para o lazer, para as suas coisas pessoais, para ajudar a família no Brasil, que eu sei que muita gente faz isso, ok, você fica ali naquele lar só ganhando 700 euros. Mas se você quer ganhar um bocadinho mais, precisa por algum motivo, né? Ganhar um bocadinho mais, o que você vai fazer? Você vai procurar fazer um extra, né? Vai ver no dia da sua folga, se tem uma casa para você limpar, umas quatro horitas, você vai ver se naquele lar precisam que você faça folgas, né? Eu tenho a minha amiga que trabalha no lar, ganha 700 euros, mas ela ganha mais fazendo folgas, ela faz as folgas, combinou com a patroa, e ela tem 63 anos, tá gente? Eu já falei dela aqui no canal, é uma querida, com 63 anos, nada desanima ela, é super para cima, é super bem disposta, né? E ela não tem folga ultimamente, ela trabalha, ela tem duas folgas no lar, um dia ela tirou para ela, e outro dia ela faz as folgas no próprio lar que ela trabalha, então assim, os rendimentos dela ficam melhores, né? Ela ganha mais. A mesma coisa é o pedreiro, o servente de pedreiro, você trabalha de segunda a sexta, mas você quer aumentar seus rendimentos, né? Talvez aquele ordenado que você está ganhando ali não está suficiente, ou você quer ganhar mais, então você combina com o patrão, eu trabalho sábado, eu venho trabalhar sábado, não tem problema, as pessoas também podem pegar uma limpezazinha depois do horário, enfim, depende da necessidade de cada um, e da força de vontade para trabalhar. Agora, trabalho não está faltando em Portugal, gente, tem muito trabalho, trabalho, vou falar assim, soletrando, que é para as pessoas entenderem. Eu, essa semana, estive conversando com um casal, eles estão querendo vir para cá, ela me contactou aqui mesmo, na plataforma, e ela falou comigo, olha, eu estou disposta a tudo, estou disposta a fazer faxina, meu marido também trabalha em qualquer coisa, o que eu quero é morar em Portugal, o que eu quero é ter mais qualidade de vida, eu quero ser mais feliz, eu não estou feliz aqui, aqui tem muita violência, onde eu moro, ela mora em uma cidade lá, que eu não vou dizer aqui qual é a cidade, mas ela diz que tem muita violência, e ela quer muito vir para Portugal. E também eu vejo mensagens em outros vídeos, de pessoas falando, perguntando, fazendo perguntas lá para o dono do canal lá, às vezes a pessoa não tem nem resposta, ou às vezes tem uma resposta assim, mais evasiva, mas eu vejo as pessoas falando lá, será que se eu chegar em Portugal, eu arranjo trabalho logo, ou eu vou ficar, acha que vou ficar muito tempo desempregado, não, você não fica muito tempo desempregado, só se você for aquele tipo de pessoa que escolhe trabalho, e olha que aparece muita gente aqui, assim gente, às vezes a pessoa pode pensar, mas que bobagem que a Márcia está falando, se a pessoa está fora do país, é lógico que ela não vai escolher trabalho, engano de vocês, tá, engano, tem muita gente que chega aqui e escolhe trabalho, tá, assim gente, não quer dizer, né, que a pessoa vai chegar aqui, e entrar no trabalho, e, não quer dizer que ela não possa, não gostar daquele trabalho, às vezes ela entra naquele trabalho, ela não gosta, mas ela já tem um outro ali, sabe, ela sai, mas ela já está com o outro arranjado, né, não quer dizer que ela vai sair, para ficar sem trabalhar, entenderam, e, assim, é, é, claro que cada um tem que buscar aquilo que é melhor para ele, né, eu digo assim, quando a pessoa chega, né gente, quando a gente chega aqui, a gente tem que pegar o primeiro trabalho que aparece, que é para colocar a vida em ordem, né, para organizar as coisas, tem muita gente que deixa a família no Brasil, né, vem o marido, deixa a esposa, os filhos no Brasil, quer trazer para cá, então a pessoa tem que fazer um esforço muito grande, né gente, que as despesas são, é, são altas, né, então eu queria falar um pouquinho disso para vocês, por conta dessas mensagens que eu tenho visto e tenho recebido, de pessoas com medo de chegar aqui em Portugal e não encontrar trabalho, tem muito trabalho aqui, gente, muito trabalho, viu, obra então, menor, eles estão laçando os pedreiros na rua, estão pegando pedreiros a laço na rua, eu até fiquei sabendo aí, é, recentemente de um, um dono de uma obra, que é assim, ele chega alguém pedindo trabalho de, de servente, aí, ele combina lá um preço, aí ele diz, é, se você me trouxer um pedreiro, eu te pago, cinco euros mais, tipo assim, entendeu, ele está pagando mais o servente que consegue um pedreiro para ele, então tem muita obra no, aqui em Portugal, se você tiver bem, né, se você tiver disposto a trabalhar mesmo, né, se você não se importa de trabalhar em lar de idosos, se você não importa de trabalhar em restaurante, lembrando, né, gente, que os ordenados giram todos, é, regula, né, regula, tudo igualzinho, quase, quase igualzinho, né, sempre uma média, não são altíssimos salários, ninguém aqui ganha altíssimos salários, né, mas, o que a gente ganha aqui é suficiente para a gente viver tranquila, né, e ter as coisinhas da gente organizadas, e é assim, quanto mais você tem disposição para trabalhar, mais você ganha, né, mas desempregado, você não fica aqui em Portugal, ou não, só se você quiser, tá bom? Espero muito que este vídeo tenha sido útil para você, você que está assistindo agora, né, que está com este sonho de vir para Portugal, e que está morrendo de medo, né, de chegar aqui, não encontrar trabalho, sempre lembrando, gente, sempre lembrando, eu gosto de lembrar isso em todos os vídeos que eu faço, você tem que vir para cá estruturado, tá bom? Você tem que ter consciência da realidade, tem que ter discernimento para assistir, né, muita gente fica assistindo conteúdos, né, vídeos da gente aí, para tomar decisões, presta atenção no que você está ouvindo, né, nas coisas que, que as pessoas estão falando, que é para você não vir iludido, enganado, venha, é, tranquilo, consciente, né, sabendo que, você tem que chegar aqui, meter a cara no trabalho mesmo, gente, né, então tá, se você gostou do meu vídeo, assistiu até aqui, eu te agradeço muito, se você não é inscrito no meu canal, e quiser, se desejar, entra aí, se inscreva, dê o seu joinha, para fortalecer, o nosso canal, o nosso canal, tá gente, esse canal não é meu, esse canal é nosso, tá bom? se você tem alguma pergunta, se você quer tirar alguma dúvida, se eu puder, né, se eu tiver certeza, da resposta, eu respondo você, tá bom? E, tem algumas pessoas que estão aí, conversam comigo, e, eu tenho o maior prazer, em dar as informações, quando eu as, né, quando eu tenho certeza, daquilo que estou falando, né gente, e, é isso, espero que você tenha gostado, faça seu comentário, fique por aqui comigo, e, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau.